Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça de Deus. Meu caça de bala tá aqui, gente, ó, do lado, já esperando, né? Vou fazer a barba do meu pai hoje. Vou gravar aqui pra vocês. Não sou barbeira, não sei fazer barba, mas tem que tirar. Às vezes ele tira embaixo do chuveiro, né? E eu dou uma consertadinha quando ele sai. Mas hoje eu vou tirar aqui porque tá frio e eu vou tirar com água morna, tá bom? E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês das minhas habilidades de barbeira. Então bora lá pro vídeo. Bom dia pro povo! Bom dia! Tem que mandar dar bom dia, gente, senão não dá bom dia pra vocês, não? Então bora lá, gente. Eu vou começar aqui, ó. Não reparem, tá, gente? Porque eu não sei fazer barba, tá? Mas ela só vai tirar, porque ela já foi feita. E é engraçadinho, cês tão vendo, né? Eu só vou tirar, porque a barba já é feita. Eu vou dar esse verbo, cês, cês querem? Vou dar, viu? Deixa eu ver se tá bom aqui pra gente filmar. Vou filmar. Quer botar aqui? Não, é que não cai não. Quando eu faço a seca, é que cai. Gente, se tiver muito barulho aí, porque os pedreiros tão trabalhando aqui do lado, tá, gente? E aí fica um barulhinho, tá bom? Deixa aí nos comentários pra mim. Quem aí de vocês, das minhas amigas, costuma fazer a barba? Ou do pai ou do marido? Do meu marido eu nunca fiz, não, gente. Igual do meu pai, de vez em quando a gente arrisca o pescoço aqui, né, pai? A barba do meu pai, ela é difícil de fazer, gente, porque os pelos nascem assim, bem bagunçadinhos, sabe? Eu acho que a água quente, ela ajuda, né, a amolecer um pouquinho os pelos. Que outro dia eu fiz com água fria, demorou, gente, pra fazer. Gente, eu vou terminar de fazer a barba dele aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Já estou aproveitando que eu estou por aqui, gente, já peguei o meu pincel, a minha tesoura, já vou acertar a barba dele, vou cortar também os pelinhos da narina, tá? E já deixar tudo prontinho. Gente, ó, terminei de fazer a barba do meu pai, já fiz a sobrancelha, já cortei também os pelinhos aqui da narina, né? E esse foi mais um vídeo pra vocês. Um vídeo curtinho, espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, quem for novo por aqui, tá bom? E aí, seu defôncio? Essa pessoinha aqui tá perguntando se alguém souber dos parentes dele, é pra avisar, tá? Gomes da Silva, de Minas Gerais, de onde é, meu filho? De Virginópolis. De Virginópolis. Gente, ó, a barba ficou boa, ó. Vira assim o rostinho um pouquinho. Ó, acho que ficou boa, né, gente? Não sou barbeira, mas dá pro gasto. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.